Olá, bem-vindo aqui ao nosso JR News Talentos, que você sempre acompanha aqui no final de semana, sempre às 21 horas, no sábado e também no domingo. E nós temos aqui uma apresentação para você do que tem de melhor na música popular brasileira, com o pessoal já de mais estrada, há tempo cantando, há tempo compondo e também de muita gente nova. E olha, como hoje é o Dia Internacional da Mulher e todo mundo sempre faz comemorações, é claro que a gente vai mostrar aqui uma cantora. Aliás, é uma cantora, você vai ver daqui a pouquinho, que representa muito bem a música popular brasileira, MPB. É a Fernanda Cunha, uma carioca que começou a carreira em 1997 e desde então vem se apresentando no Brasil e também em festivais, interessante, festivais na Europa e também na América do Norte. Aliás, ela canta jazz também. Vamos agora conhecer a música da Fernanda Cunha. O cinema falado é o grande culpado da transformação Dessa gente que sente que um barracão Prende mais que um xadrez Lá no morro Se eu fizer uma falseta A risoleta desiste logo Do francês e do inglês A gíria que o nosso morro criou Bem cedo a cidade aceitou e usou Mais tarde o malandro deixou de sambar Dando um pinote Na gafieira dançando o foxtrot Essa gente hoje em dia que tem a mania da exibição Não se lembra que o samba não tem tradução No idioma francês Tudo aquilo que o malandro pronuncia Com voz macia é brasileiro Já passou de português Amor lá no morro é amor pra chuchu As rimas do samba não são I love you E esse negócio de alô Alô boy Alô Johnny Só pode ser conversa de telefone Fernanda, obrigado pela participação aqui no nosso Jornal da Record News Na nossa versão de talento, obrigado Muito obrigada Eu que agradeço muitíssimo o convite de estar aqui Seu parceiro quem é? Meu parceiro Zé Carlos Grande violonista e guitarrista Um grande amigo Está comigo aí há 10 anos Temos um trabalho juntos muito legal Obrigado por ter vindo Fernanda, você é de onde? Eu nasci em Juiz de Fora Juiz de Fora é Rio ou é Minas? Minas É Minas É Minas É Minas É Minas E logo pequenininha fui para o Rio Então cresci no Rio E estou aqui agora em São Paulo Meu sétimo ano já Estou morando em São Paulo Sei, sei Essa música maravilhosa? Não tem tradução A do Noel Rosa Maravilhoso, né? Não é uma delícia Extraordinário Ficou muito bonito Maravilhoso Faz parte desse CD? Desse CD Que é meu quinto CD Estou no Coração do Brasil Que foi lançado ano passado Em comemoração dos meus 15 anos de carreira Certo Quisemos de carreira Quer dizer que então Esse outro CD que eu tenho aqui Esse eu trouxe para você É o Dois Corações O meu segundo CD Segundo Que está sendo relançado agora Agora pela Quarup Foi um grande presente para mim Que eu tenho muito carinho Por esse CD É uma homenagem ao Johnny Alf E esse Helicosta Grande Johnny Alf Grande, grande Johnny Alf Ele participa desse CD Canta comigo Foi um prazer mesmo Tá bom Fernanda, vamos ouvir mais uma De qual deles? Vamos desse aqui O Coração do Brasil Que é uma música do Antônio Adolfo Com letra do Nelson Wellington Ok, vamos lá Tem cururu, tem saguita, mandua, tatu, boli, jabuti Onça-pintado, bari, tem capivara, timbu e juriti Cunha, Deus guarde, meu Deus proteja isso pra mim Tupã, tupi Deus queira que o homem deixe tudo aí Coração do Brasil Eu quero as tuas fontes murmurantes pra mim Beber teu calminho Ser o teu curumim Eu quero as tuas verdes matas Teu céu de anil Quero ouvir Guarani Tem peixe, boi, tem coati, tem jararaca, jibó e guaximim Tem boturrose, saci, vitória, ré, jarirã e bem-te-vi Oirã Deus guarde, meu Deus proteja isso pra mim Tupã, tupi Deus queira que o homem deixe tudo aí Coração do Brasil Eu quero as tuas fontes murmurantes pra mim Beber teu calminho Ser o teu curumim Eu quero as tuas verdes matas Teu céu de anil Quero ouvir Guarani Eu quero as tuas verdes matas Teu céu de anil Quero ouvir Guarani Coração do Brasil Coração do Brasil Fernanda, isso aqui é um verdadeiro manifesto como chama, pela sobrevivência do... Da fauro e da flora Da flora, do índio, né? Do índio Há tempo que eu não ouvia falar em Cauim É, é verdade De bebê Cauim, né? É Essa é uma letra do Nelson Eliton É uma letrisa que eu já tinha gravado no meu primeiro disco Uma música dele com o Gilson Peranzetta No primeiro CD chamado Tempo e Lugar E agora eu estou gravando de novo Essa parceria com o Antônio Adolfo Que é um compositor que eu adoro Ele é um amigo Eu comecei muito com o carinho do Antônio Quando eu comecei a cantar Porque eu era psicóloga, né? Eu me formei em psicologia Então você foi uma psicóloga que deu certo Virou cantora? Pois é Para a nossa sorte Para a nossa sorte E aí eu comecei Você fez psicologia onde? Fiz psicologia na Estácio, no Rio de Janeiro Na Estácio, no Rio de Janeiro Mas eu sou de uma família de músicos, né? Minha mãe era cantora, Thelma Costa Thelma Costa Ela gravou Eu Te Amo com o Tom Jobim Com o Chico Buarque, né? Chico Buarque A música do Tom e Chico E ela gravou um dueto com o Chico Ah, se já perdemos a noção da hora Ah, por ter vila Maravilha E eu cresci nesse ambiente Minha avó era professora de piano Minhas tias são compositoras Então é difícil sair disso Eu tentei, estudei psicologia Trabalhei uns dois, três anos com isso E aí depois eu vim entrar na escola de canto do Antônio Adolfo Escola de Música do Antônio Adolfo Que ele tem no Rio Fiz umas aulas de canto Logo assim, no finalzinho de 97 E aí tinha uma apresentação dos alunos E eu fui E o Antônio olhou para mim e falou Olha, você já é uma cantora E ali eu fui, sabe? Não parei mais Não parou mais Não, não parei mais Agora, Fernanda As pessoas que querem te acompanhar Querem assistir você Onde você se apresenta regularmente? Tem algum mar noturno? Você vai fazer um show? Como é que é? Não, eu tenho feito muito mais shows lá fora No exterior do que aqui Ah, é? E o que você canta lá fora? Música brasileira? Música brasileira Esse repertório do coração do Brasil É um repertório que reflete exatamente O que eu canto lá fora Só música brasileira Caramba, em português? Em português, é E o pessoal gosta? Ama Eu faço Canadá todo ano Já fui a Malásia A Europa inteira A música tem me levado assim A muitos lugares que eu talvez não fosse Se não fosse a música, né? E aqui em São Paulo tem uma apresentação Em março Dia 23 É um domingo 23 Às 11 da manhã No Museu da Casa Brasileira Museu da Casa Brasileira Ali na Vida da Faria Lima? Na Faria Lima, exatamente Então, dia 23, domingo Na Casa Brasileira Que hora vai ser? Às 11 da manhã Bom, 11 da manhã está bom Rana Domingo 11 da manhã Você levanta às 6 da manhã Faz aquele Cooper Sai correndo ali E é de graça De graça, tá Tá bom A gente vai fazer o lançamento desse CD O Coração do Brasil E vamos também cantar algumas do Johnny Alf Uma homenagem ao Johnny Alf É O pretenso O pretenso Você ouviu falar o dia inteiro Nele hoje Que é o Dia Internacional da Mulher Por esse motivo Nós temos então aqui A segunda parte agora Na apresentação Da nossa convidada de hoje Que é a carioca Fernanda Cunha Com interpretações de músicas clássicas Da MPB E autores tipo Tom Jobim Léo Rosa Ivan Lise Ó Com um toquezinho de jazz no fundo Veja aí O Coração Olha Somente um dia longe Dos teus olhos Trouxe a saudade De um amor tão perto E o mundo inteiro Fez-se tão tristonho Mas Embora agora eu te tenha perto Eu acho graça Do meu pensamento A conduzir O nosso amor Discreto Sim Amor discreto Pra uma só Pessoa Pois nem de leve Sabes que eu te quero E me apraz Essa ilusão A tua O que eu te quero Sim Amor discreto Pra uma só Pessoa Pois nem de leve Sabes que eu Te quero E me apraz Essa ilusão A toa 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 Tem sim Vários clipes lá Vários vídeos Sim Bom O pessoal por exemplo Que quiser te contratar Pra um Vamos dizer Fala só um pouquinho No microfone O pessoal que quiser Por exemplo Te contratar pra um show Como é que faz? Tem telefone Entra no facebook Pode entrar através do site Que tem um formulário de contato Para poder acertar o show Exatamente São vocês dois Ou num show Vai o pessoal Eu, o Zé Carlos Do violão O Jorjão Carvalho No baixo elétrico O Edson Guilardi Que é um paulistano Na bateria Nosso amigão E em alguns shows Quando tem piano Aí vem a Camila Dias Também Que também é parceira E amiga A gente começou juntas Um grande pianista Bom Aí vira uma banda Aí vira uma banda Diz uma coisa Qual foi o critério De você escolher aqui Os autores Tão chompim 309 Gente da Consagrada Música Popular Brasileira Você citou agora Um pouquinho Não é o Rosa E tem autores Mais recentes Como Esse Coração do Brasil Que é uma coisa Muito bacana Como é que foi Esse critério Do Coração do Brasil Esse como eu estava Comemorando 15 anos De carreira Eu queria trazer Os compositores Que me influenciaram E os compositores Que eu quero cantar Ainda que não tinha cantado Como o Daniel Gonzaga Que é um compositor Da nova geração Que eu adoro E o Antônio Adolfo Que eu nunca tinha cantado E compositores Que me influenciaram E que eu já gravei Com o Tom Jobim Tom Jobim E a Luiz de Oliveira Eu gravei duas músicas Dessa dupla Dessa dupla Dessa dupla Eu gravei Dindy E Eu Preciso de Você E Sueli Costa Também Que fez uma música Inédita Com Luiz Sérgio Henriquez Que é um poeta mineiro Fantástico Ele fez a letra E mandou para a Sueli E ela fez a música Proceder Chamar Perdido de Encantamento O Marcio Alack Também Que é um compositor mineiro Também maravilhoso Que eu já gravei Algumas vezes Ele volta aí Nesse CD Com uma música inédita Também E enfim Eu quis fazer Uma mistura De autores Consagrados E novos Da nova geração E é um repertório Realmente que eu canto Lá fora Em qualquer lugar do mundo E mesmo sem entender português Todo mundo adora Assim É Então Foi feito Com carinho Para o Brasil Tem gente que fala Ah, esse CD Foi um CD Pensado Para o exterior Não, não foi É um CD Com o maior carinho Aqui para o Brasil Tem a cara do Brasil Tem nossos compositores Tem alguma Excursão marcada Tem Tem, sim Tem em setembro Para a Áustria E em novembro Para o Canadá O Canadá eu volto Todo ano Ah, é? É, todo ano Quebec Por onde vai? Olha, em todos os lugares Ano passado Eu estive num lugar Chamado Icaluit Nunca ouvi falar Lá em cima Lá em cima Eu fui no verão Assim Fazia zero Zero graus No verão No verão E não tinha noite Ficava três meses Sem noite Sem noite Sem noite Foi uma experiência e tanto É Mas eu tenho ido sempre A Vancouver Toronto Eu conheço o Canadá inteiro Levei o Zé uma vez Comigo no inverno Também Socorro Sofreu horrores Mas é um país Que me acolhe Com o maior carinho Acolhe a minha música Com o maior carinho Então esse ano É o décimo ano Que eu vou É o Canadá É O Canadá é fantástico Não é delícia Realmente é extraordinário Podemos ouvir mais uma? Podemos Então vou fazer O Perdido de Encantamento Que é essa inédita Da Sueli Costa Com o Luiz Sérgio Henriquez Tá bom Vamos lá Vamos lá Vamos lá Amém. Quase aprendi nos teus olhos Saídos de não sei onde O voo lento das aves Na direção de bem longe Quase aprendi nos teus olhos Toda a leveza das velas Se despedindo em silêncio Na direção das marés Perdido de encantamento Perdido no teu encanto Quase aprendi desatento Em o oceano tão manso Quase aprendi nos teus olhos Quase aprendi nos teus olhos Toda a leveza das velas Se despedindo em silêncio Na direção das marés Perdido de encantamento Perdido no teu encanto Quase aprendi nos teus olhos 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 Quase aprendi nos teus olhos